Ah então, falando no Hanks, eu assisti hoje um vídeo do canal dele e eu achei super legal. Ele tá fazendo um canal no YouTube e ele tá com três vídeos já. Sim, YouTube Premium. Ô louco. Não, olha, tem Gusmus aqui onde eu tô, ó. Ah, tem aqui onde eu tô também. Tem o 7PC. Ah, então é mais fácil eu ir aí, porque... Então, o 7PC vocês vão ali pro Pantamon. Pantamon ou Pantamon, não sei como vocês pronunciam. Deitei um buraco de minhoca. Como assim? Esse Gusmus tem trocentos filhos. Ah não, tem dois mil. Calma aí, se for matar isso aí tem que juntar todo mundo. Ah, mas eu tô aqui do lado já. Então eu espero eu chegar, filho. Quer dizer, vocês podem ir tirando na vida já, né? Não tem problema. É verdade. Esse Gus é um bicho tão feio, né, Zé? Tão feio assim, por que ele... As pessoas acham que eu chamo o 7PC. Quer dizer, eu acho que eles... Uma pessoa ou outra, né? Eu acho que eles deveriam colocar um ralho laser no olho do Gusmus, pra daí sim ficar massa batalha. Cara, mas uma coisa que eu tava esperando mesmo, assim, era bolinha pro meu chapéu. Que bolinha? Mas onde que arruma isso? Alguém falou que ia buscar e não voltou até lá. Não, mas eu queria saber onde arruma isso. Onde é que... Onde? Onde arruma isso? Ah, daí tem que se virar, né? 30 horas atrás. Faz 84. Faz 84. Precisamente. Eu vou pegar um pack de bolinha, eu vou tacar na sua cara. Você tem... Taca, taca, taca. Você consegue... É funk agora, hein? Gente, alguém edita esse pedaço. Da Nora e faz um funk. Pode fazer. Tenta a emoção de usar o vídeo aí. Aí fica... Taca, 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 taca. Aí alguém faz no fundo assim... Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Meu Deus, eu não esperava que você realmente tinha um pack pra me dar. Eu ia dividir com os amiguinhos, né? Mas... Vai se fregar na cara da amiga? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pode vir. Sem tranquilidade. É que assim, eu vou tentar... De dia, eu vou pegar todas essas abelhas das colminhas amarelas. Eu vou tentar trazer a maior quantidade possível pra gente levar ela pra base. Ai, muito bom. Olha a Abigail, mano. A Abigail. Calvano. Tá. A cara dela, ó. Braba. Desbraba. Braba. Desbraba. Pra quê, né? Tem palavras... Brava e calma. Tem que ser braba e desbraba. Desbraba. Essa piada não é minha. Desbraba dura. Essa aí é uma coisa séria do livro. Você tá muito brilhante hoje. Eu comi uma bolinha. A gente falou outra coisa, é a peroba, mas não. Você queria uma bolinha? Não, tem 22 aqui. Eu queria madeira. Eu acho que o Bruno não ouviu. Peroba? Peroba. O César é muito bobo às vezes, né? Peroba. Ainda bem que a Abigail, quando eu deixo ela mansa, ela só volta, né? Ela não fica lá tretando. Eu consegui o tanto que eu queria. Alguém tem comida pra me arrumar, gente? Falou a pessoa que tá perto de... Aqui vem de comida que eu tenho. Tem um monte de barrack. O pessoal tá do lado das berri e fala, meu deus, tô sem comida. Tava testando a bondade dos anexos. 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 Eu tenho até um negócio doce pra te entregar aqui. Doce? Rapadura? Não. É mel. Não. Nora, vocês... Trenha, né? Trenha, né? Obrigado. É engraçado. Por que que mel estraga na Don't Starve? Não faz sentido. Mas na vida real, mel dura quanto tempo, César? Porque... Olha, em boas conservações, bem conservado vale, sei lá, dois anos. Dois anos! Quer dizer... Eu acho que é isso, né? Ou se ficar bem conservado não... Se ficar bem conservado ele dura uns dois anos. Então não tá nada. Eu não entendo algumas coisas. Nora, vambora? Eu ainda tô pegando a beia, gente. Não consigo, porque o dia não dura tanto. Quer que eu te ajudo? É, Bruno, que eu te... Não, é... Ah... De nada. Obrigado, viu? Você tava precisando mesmo. Alguém tem uma flint? Só preciso de uma flint. Eu tenho sete. Ah, nem duas, nem três. Tenho sete. Ah, pode ser. Aceito duas, então. Não estraga se eu não tiver contato como idade. Alá, certo. Ah, então a gente podia pegar os... Frasquinhos da... Caranguejinha, colocar o mel dentro. Dura pra sempre. Sabe uma coisa que faz o mel durar pra sempre? Pacote também da rainha. Não, mas é assim que você solta e estraga, porque não faz muito sentido pra mim. Peraí, corre pra cá, corre pra cá. Ah, obrigado, obrigado. Juninho. De nada. Beleza, o que que eu vou fazer com isso agora, que eu esqueci. Vamo lá, Juninho. Não sei. É brincadeira. É bem melhor fazer uma lança pra poder. A hora que estiver perto do fim, a Nora chega e ajuda a gente. Não, pode ir, gente, que eu tô focada na abelha aqui. Falando em perto do fim, quando que você vai pro fim no Minecraft? Nunca. Como assim? Nunca. Eu não gosto. Eu não gosto de acabar o jogo. Ai, que susto! Isso não é o fim do jogo. Vira o pulo que eu dei aqui, véi. Esse grito da Nora pode ser também do Funk, né? Mano, você não tem noção. O susto que eu levei, mano. Você pulou no ar. E o Juninho não falou nada. Nós sabemos que foi só cachorro, Juninho. Caraca, véi. Putz. Eu não tenho cachorro. A Nora não tem cachorro. O César não tem cachorro. Acampar o apagai. Na verdade, uma colopsia também. Foi a colopsia do César. Foi ela, então. Mano, meu coração acelerou. Não, mas esse... Mas, gente. Vocês assustaram o meu grito com o latido do cachorro. Não, não é possível. Os dois. Mais com o latido do que com o próprio cachorro. Na boa. Caraca, mas eu gritei, então? É porque o outro jogo... Eu falei algo errado. Não está certo. É com o teu grito que eu me assustei. Não. Gente, eu menti. Mano, isso aqui vai virar um caos daqui a pouco. Eu queria tanto César aqui. Cara, você vai viver o caos que eu vou transformar a nossa base depois de tanto... Nora conheceu o grito. Nossa. É, vai estar cheio de abelha em casa mesmo, porque os dois estão fazendo a mesma tese. O quê? A gente está fazendo a mesma tese? Acho que sim. Nora, eu só preciso que você pegue as abelhas amarelas. Eu já peguei. Eu peguei para quatro coisas. Mas, Nora, me explica uma coisa. É... Não tem abelha amarela nessa estação. Eu já olhei tudo. Só tem vermelha? Você viu, Bruno? Não, mas... É uma deixa pra você explicar. Mas elas... Estamos aqui. É só uma vez amarela. Mas por quê, Nora? Como assim? Eu só procuro e na primavera só vi amarela. Não tem amarela. Só tem vermelha. O quê que eu faço? Então, eu vou te explicar, Bruno. Assim... É que você é muito amador no jogo ainda. Então... Pisa não, fia. É... Humildade é tudo. Gente, é só as que ficam pra fora da colmeia. Aí você pega elas. Ui. Elas só... E pra ver se você pegou certo, é só você pegar uma outra. Que elas ficam separadas. Filho da mãe! O Bruno, cê viu? Ele resetou na nossa cara. Desculpa, Nora, a gente derromper. Deu ruim, foi ruim. Eu vou num canto aqui, que eu vou precisar só fazer um negócio. Tá, desculpa te interromper, mas... Ele despawnou com menos de mil de vidas. Ô César, coloca aí no mapa onde cê quer que ponha. Então cê quer dizer então que... É... Eu não vou mentir. Eu já vou com você porque eu peguei... O falo. Tô pegando vinte e cinco falos. Já no inventário. Nossa, mas pra que tanto? Ah, é pra fazer meu, né? Mas eu só tenho pra quatro ninhos. Quatro coisas. Quatro vezes quatro, dezesseis. Não sei. Mas cê pegou... Mas cê pegou... Quantas abelhas? Dezesseis... Dezesseis... Tá pra fazer... Doze... Tô precisar quatro mesmo, então. Quatro! Eu falei! Eu também falei. Quatro vezes quatro, dezesseis. Nora, mas a vermelha não ajuda com a vermelha, então? A gente precisa pegar a madeira agora, então a gente precisa do wood pegar muita madeira Eu acho que tem madeira ali na base Pra fazer pelo menos uns 10 Eu vou lá pegar coisas que me alinhem Eu já chego aí, Norida, então eu já te mostro ali onde pode ser uma região legal Triste Mas eu acho que a gente ia morrer ali também Morrer para os bichinhos, eu acho que sim, mas pô Mancado o bicho voa Tô uma raiva disso Meu Deus, eu quase morri, véi De o que? Eu fui pro pântano e tinha um esqueleto que me cercou na parede Deixa eu até roubar aqui, tem que ter três, tem que ter três merlin Três merlin? É, eu tô louco, tô com dois merlin É, eu tô louco, tô com dois merlin Ah, peraí, esqueci, vocês não conhecem a música Cesar, quem é o maior mago da literatura? Pode ser ficção científica Pode ser ficção ou não ficção Temos vários magos Temos o Gandalf, temos o Dumbledore, temos o Merlin Dumbledore Ah, mas você tinha falado mágico, eu fiquei pensando Eu falei mágico? Não é? Mágico Ah, não dá Eu falei, os maiores magos Dumbledore, Gandalf Ah, ele Não, não, peraí, peraí Tem um outro mago Ah, eu não ouvi você falar o Dumbledore Oi, Nora Porque você não falou o Dumbledore Bruno Oi, tô ouvindo Pode, pode falar É, eu li em algum comentário da sua De algum vídeo seu Que deixar coisa podre na geladeira acelera o processo de podridão das outras coisas, é verdade? Não, mas eu não, tem que fazer um teste Não tem muita coerência isso, né? Quer dizer, na verdade tem, né? Não, no jogo não tem coerência Eita, quem morreu? Ah Mas ele morreu Eu tô chegando perto pra te reviver Eu morri pra conseguir mais vida Entendi, então Mas morreu É, eu morri Caraca, a gente tá com muita comida Nora, vê lá se a batata você tem pra você gravar o Gravar o coisa Ah, é Eu vou lá tirar Ô, César, a gente tem É Eu tenho que alimentar a minha aranha aqui, peraí Ela come carne Aranha come carne A minha aranha não consegue A boa forma é Juninho, eu não consigo alimentar a aranha no meu inventário, então ela é totalmente inútil pra ela Se eu conseguir se alimentar ela Ah, eu quero uma aranha Não, não adianta Olha essa tipice do Talbird, dá pra gente colocar as aranhas ali Já que tem bastante ninho Só que quem tem que colocar esses ninho é o... É você, Juninho Não, eu não consigo ver se eu tenho Eu? Aham Porque você, tipo assim, acho que... Porque você é aranha, né? É verdade Ah, eu já tenho já Até da cenoura? Já tenho Aham Ah, então você tem todas, então Não, cara Depois a gente mandou um print Não, você tem todas, é... Tipo assim, você não tem todas legumes, mas dos legumes que você tem, você tem todas Não, não Só que é muito específico, tipo, tem várias... Abre o tomate pra mim e manda um print O tomate só, só pra eu ter uma noção Quando der, é claro A gente tem dois packs de madeira só o... César Credo, Bruno, plantação pequena Acho que dá, né? Peraí, acho que deve dar Ah, eu tava pensando, deixa eu ver aonde Eu tô pensando nessa região aqui na hora Deixa eu ver o que é alt, né? Só que a gente limpa tudo aqui e coloca um para-raio no meio Como se fosse aqui a fogueira e em volta faz as... Nove Isso Salve Salve pica-pau Salve icotank Tudo jóia Faz o para-raio então, que eu tô indo lá Peraí, eu tenho ouro aqui? Eu tenho quatro, se precisar É Eu preciso de quatro Ah, tá, então Se você vir aqui na plantação eu te empresto R-deck Salve R-deck Salve R-deck Eu só tirei aquele negócio ali pela zoeira pra você Tudo jóia R-deck Vai, follow Nora, dá uma mão pra mim lá naquele... Oito QP Vai, vai Nora, vai Ah, tá, tá É bot, não é nem pessoa, é bot Cadê o senso? Tô indo pra frente Valeu Valeu A Nora bateu... A Nora conseguiu bater a meta de... Que bom esse mês Está garantido Juninho Peraí, Nora, eu já vou lá com você, só deixa eu pegar um negócio aqui Eu fiz uma zoeira ali com o Juninho aquela hora ali assim Só pra... O Megamente me ensinou que se um... Que cama... A Nora Hum... É que você já assistiu o Megamente? O Megamente eu sei que o vilão é o azul lá, né? E no final, na verdade, ele não é bem um vilão Não é isso? Não, vai assim não Ele não leva jeito nem pra vilão, ele quer ser vilão, eu acho, né? Faz tempo Certo, a gente vai ter que limpar essa área, né? Meu Deus, estou 100% Sim Mas a ideia é que eu tô... A gente vai limpar aqui, deixa eu ver Eu tô pensando... Não, Juninho, quer mais? Juninho, caiu? Caiu Caiu Caiu? Caiu porque ele não tava na calca e caiu Nora, você tem uma pá? Não, mas eu posso fazer Fazer Você precisa de uma pra tirar esse negócio O que você acha mais ou menos... Por que quando o Eber morrer, ele dropa duas almas do Artox? A dele dá, não Ah, ela deu Posso tirar essas coisas aqui? Pode Tem qualquer coisa do Stoker ali, eu posso tirar, se você quiser Você acha que aqui no meio, o para-raia tá bom aqui onde botou? Ah, acho que tá, né? Gente, deixa eu pegar um negócio, eu esqueci de colocar meu celular para carregar Nada a ver com o vídeo Acho que o Juninho caiu de vez mesmo Deve ser a internet dele Ah Ô caramba, viu? Ô caramba É que eu tô... Mas tá com a mal ocupada Troca a cana hora então, filho Deixa o guarda-chuva comigo Pois não Eita, mas eu vou precisar agora fazer uma fogueira mesmo Tá tirando os cotocos? Eu tô tirando os cotocos, mas... Tive que fazer uma pequena break aqui Breaking down Dá o apá pra mim Tive que me secar um pouquinho Não sei se entendeu a ideia mais ou menos Não Não Acho que a gente precisa de tanta abelha, acho que 9 já deve dar, né? Então... É... Depois tem que ter um tempinho a mais para pegar mais abelha e borboleta É porque o tamanho do dia na primavera é muito curto Por isso que eu tô demorando E eles só saem no dia Então... Mas o problema é assim A gente precisa pegar bastante, acho que madeira, né? Porque... Não, então, mas o principal é a abelha Para as abelhas que a gente tem agora Dá, entendeu? Ah, não, para as abelhas tem Olha o pássaro dormindo aqui Ah, ô louco, tá travado isso aí Não, mas ele fica assim, de vez em quando eu posso matar ele Mas eu não vou fazer isso porque eu não sou tão mau Quanto pareço Tchau, passarinho